Tem novidade aqui na Yarrub Calçados, a linha adulto tá com uma novidade incrível, tênis, dá só uma olhada, a fabricação própria pra você ir pra academia, pra você fazer sua caminhada, pro seu dia a dia, do 35 ao 42, masculinos e femininos, legal né? Vale a pena vir buscar. E tem mais, mocassinha, 25 reais à vista, olha quanta variedade, tem também biquem, a 20 reais à vista e sapatênis, 35 reais no preço à vista. Agora a gente vai lá pro infantil, tem mais novidade pra você. E a Yarrub Calçados Infantil também você vai encontrar promoções, tem a linha Baby a 15 reais à vista, tem a linha de calçados injetados a 15 reais à vista, tem também pra você a linha de tênis, papetes, sapatênis e sapatilhas do 20 ao 27 por apenas 25 reais à vista. Agora tem os calçados, tem tênis, sapatênis e papetes do 28 a 35 por apenas 29 reais à vista. E ainda a Botas, do 20 ao 27, tem vários modelos, 25 reais à vista. Domingo Usura, dois endereços, 138 e 152, telefone 3641-619 e a Yarrub Calçados, fabricação própria. Passa aqui.